Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês um degradê, mas não só isso. A gente vai fazer um desenho na lateral puxando pra trás. O desenho ele começa algo um pouco mais abstrato, tipo uns arranhados, e no final algo um pouco mais definido. Eu gostei bastante do resultado, achei que ficou bem legal, principalmente na transição, quando vocês olharem o resultado, cadeira girando e mostrando como tá ficando. Eu gostei bastante de todo o conjunto do desenho. Espero que vocês gostem também. Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Esse cabelo aqui na parte de cima a gente vai tirar bastante comprimento pra não ficar esses ondulados aqui quando começa a crescer e incomoda. E na parte da lateral, fazer uma coisa diferente, fazer um desenho aqui, uma coisa meio abstrata. Vamos ver o que que sai. Bora lá! Agora eu vou passar um pente 2 aqui pra ser um pouco mais fácil trabalhar com a navalha. Vamos lá! Tchau! 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 aqui. Vamos lá! 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 Vamos lá!